Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto a esse encontro que nós temos toda segunda e quinta-feira para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um problema que acontece muito aqui na nossa região e infelizmente aqui no estado do Pará e no estado do Amapá são os campeões no Brasil em relação a isso. O escapelamento. É um acidente muito comum aqui nessa região e afeta principalmente mulheres e crianças. O que é que acontece nesse acidente? E olhe que medidas, medidas simples, poderiam reverter o quadro de acidentes. Nós vamos conversar um pouquinho o que é que acontece esse acidente, o que é que pode ser feito para reverter um quadro. Por exemplo, algum dado, só esse ano, até agora, nós estamos em agosto, 10 casos de escapelamento aqui no estado do Pará. Em 2009 foram 20 casos, em 2010 7 casos, em 2011 8 casos. Isso, o que a Secretaria de Saúde, os órgãos responsáveis nesse campo conseguem descobrir, porque muitas vezes são em regiões ribeirinhas distantes e a pessoa que foi acidentada não entra em contato. E a nossa convidada aqui para falar sobre isso, nós vamos falar sobre tratamento, prevenção, políticas públicas, para reverter esse quadro tão grave desse acidente que é o escapelamento. A nossa convidada é Socorro Ruivo, ela é enfermeira e coordenadora do Programa de Assistência Integral a Vítimas de Escapelamento da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Socorro, bem-vindo, é uma alegria tê-la aqui para conversar de um assunto tão sério, mas que exige a reflexão e o aprofundamento de toda a comunidade. Boa tarde, estou aqui também para esclarecer e informar as pessoas o que se faz e o que temos hoje de atendimento às vítimas de escapelamento. Então vamos começar com a pergunta mais básica, o que é o escapelamento? Para quem está nos acompanhando entender melhor, porque a senhora manda uma saudação para o estado do Pará, que nos acompanha, todas as regiões aqui do estado do Pará e os estados vizinhos onde vocês nos acompanham pela TV Nazaré. Obrigado pela audiência e pela preferência. O escapelamento que nós tratamos é por acidente de barco, então é o arrancamento, falando de uma forma simples, onde a maioria que são mulheres e crianças aproximam-se do eixo central dos barcos e o cabelo é sugado e arrancado. Junto com couro cabeludo vai também adjacências, como pavilhão auricular, se a região cervical, pálpebra, muitas vezes vai levando todas as áreas ao mesmo tempo. Existe um perfil dessa pessoa acidentada? Você falou aí que mulheres e crianças são mais afetadas, mas qual é o perfil de uma forma geral desses acidentes? Nós dissemos os números aqui, existe um perfil delineado em relação a isso? Não, todas são ribeirinhas, são pessoas que moram na beira do rio, que tem o barco como o único meio de transporte, a maioria são mulheres, temos pouquíssimos casos de homens, a maioria são mulheres, e sempre porque o homem, quando está no barco, a gente entende que ele fica responsável pela condução, e a mulher fica na parte posterior com a responsabilidade de retirar a água, vigiar as crianças e é nesse local que normalmente acontece o acidente. Sei, é por causa disso que acontece com mais frequência para a mulher. Com as mulheres. E tem um modo de se prevenir desse acidente? A cobertura do eixo, que a Capitania dos Portos faz, ela faz isso de graça, é só acionar que ele vai aonde for acionado e coloca, e faz a cobertura, não é cobrado nada nem pelo serviço e nem pela cobertura, é totalmente grátis. E prender os cabelos, né, de forma que não deixe solto, nem sequer rabo de cavalo, porque o próprio rabo de cavalo, aquele solto, preso, ele costuma ter um acidente bem pior, porque ele puxa de uma vez só. Sim, isso daí que causa... Agora, vamos falar um pouquinho dos números registrados, né, porque aqui acontece muito, diz que o Paraió e a Paz são os campeões nacionais em relação a esse problema, quer dizer, é um problema que afeta muito a região ribeirinha aqui na Amazônia, mas esses dois estados se destacam justamente pelo número. Eu queria que você comentasse um pouquinho esses números e comentasse também porque é que acontece com tanta frequência aqui no estado do Pará. Bom, percebe-se pela fala dos próprios pacientes que chegam, que todos os barcos no município do Pará quase que é comum a construção artesanal. O pai que ensinou para o filho, que ensinou para o filho, para o neto, e assim vão se construindo os barcos. Sabe-se que até a década de 60, se fazia esse transporte com vela, né, com remo. Depois, com a entrada do motor, o próprio ribeirinho também, ele quis se locomover com mais rapidez. Mais rapidez. Como ele não tem muito acesso a dinheiro, né, a moeda, a corrente, ele começou a improvisar isso. Então, coloca o motor, improvisa a forma, e aí entra água no barco, costuma entrar e existe a necessidade da retirada da água. E nessa aproximação para retirar a água, costuma acontecer o acidente devido à cultura do cabelo comprido. Então, é cultural, a mulher interiorana, todas gostam de usar o cabelo comprido. Então, acaba acontecendo o acidente tão grave como é o escalpelamento. Agora, daquilo que eu acompanhei, depois conversando um pouquinho antes com a senhora, falava que o estado do Amazonas, por exemplo, o índice é baixíssimo, quase nenhum. E aqui, esse índice alto, que agora esse ano aumentou em relação aos dois anos anteriores, né. Queria comentar um pouquinho sobre isso também, porque pelo fato também que é um trabalho que precisa de um aprofundamento, de uma maturação, de um esclarecimento, que chegue até a... Principalmente nessas regiões envolvidas, nessas áreas envolvidas, né. É. Deduzimos que o motor que é usado pelos ribeirinhos do Amazonas seja um motor diferente do que se usa aqui no Pará. Sei. Não sei se pela... Por ser mais barato, né, no Amazonas, de Manaus, pela isenção, eles acabam adquirindo muito rabeta. Rabeta é que não tem eixo, o eixo central. E talvez esse seja o motivo do nosso... Do acidente ser mais característico Pará e Amapá. Sei. E que muitos casos que são atendidos no Amapá são do Pará, mas pela proximidade acaba indo para o estado do Amapá. Quais são as principais consequências das vítimas do escapelamento? As consequências, elas são inúmeras, né. Porque é uma lesão que você vai levar para o resto da vida. Não tem como fugir. Você perde todo o cabelo, não tem mais perspectiva até o momento, que já está tendo... Já estudo para as células-tronco, que a gente sabe, né. Mas até o momento nós não temos a perspectiva de como voltar a ter cabelo nessas áreas, só o uso de peruca, que costuma também incomodar, porque elas queixam que não conseguem ficar muito tempo com a peruca, porque aquece a cabeça, dá um mal-estar. E elas costumam realmente usar só na hora de sair. Sim. Quando elas estão dentro de casa, elas não costumam usar. E o maior... O que afeta mais é o psicológico e o social, né. Porque vai ser o resto da vida uma paciente, uma pessoa escapelada, ela costuma perder a referência. Ela passa a ser a escapelada, a do acidente. Ela não tem mais nome, né. E as crianças que sofrem, que a maioria dos acidenciados são crianças, elas vão ter um percurso de vida sofrendo com essa situação. Queixam muito de bullying nas escolas, nos interiores. Muitas não querem retornar aos estudos, porque os meninos costumam colocar apelido, a ET, vários apelidos elas costumam receber. A exposição, puxa o cabelo, puxa a peruca, puxa o bonézinho, o lenço, expõe. Então, a dificuldade de reintrodução, né, para estudo, para a parte social do trabalho é muito grande. Quer dizer, é um problema que afeta também a vida familiar, né. Totalmente. De uma forma... Como é que a senhora analisa? A senhora acompanha o... Como nesse programa de assistência, que foi desde 2006 que se trabalha, foi oficializado em 2008, mas desde 2006 se trabalha nessa... E a senhora está desde o início lá, né. Como é que tem sido esse trabalho em relação às famílias, né? Já que afeta, é um tipo de problema que a gente está vendo, porque entra aí a autoestima baixa, porque a situação do relacionamento com as pessoas, o isolamento, muitas vezes, talvez conflitos familiares que se criam. Que a senhora comentasse um pouquinho sobre esses aspectos, já que tem experiência, né, nesse sentido. Agora nós tivemos encontro de dois dias, devido ao dia, né, do escapelamento, e foi muito falado a respeito das ações sociais, das inclusões sociais também, a respeito do assunto. E se tratou... Foi feita uma oficina justamente com todos os municípios, tinham representantes de quase todos os municípios do Pará, nesse seminário, como fazer a introdução pelo próprio município, nas ações do governo, em todos os serviços que o governo pode oferecer. Já que, até hoje, ainda não se tem garantido o benefício permanente, o benefício de aposentadoria. Sim. Por vários fatos, né, que ainda não se conseguiu. E por ser um acidente regional, não é uma coisa nacional, é uma coisa regional. Então, tudo isso dificulta um pouco mais a introdução do benefício permanente. Sim. Aí isso dificulta, quer dizer, um acompanhamento mais contínuo de situações como essas. Por exemplo, a senhora falava um pouquinho de situações de adolescentes que são acometidas pelo acidente, né, sofrem esse acidente. A proporção de pessoas adultas e de adolescentes, já que são mais mulheres e adolescentes ou crianças, existe uma proporção, vamos pensar, nesses últimos anos, onde tem crescido o número, né, quer dizer, relativamente depois com a chegada do motor, que a senhora falava, mas como é um pouco essa estatística? Olha, das pacientes acidentadas de 2006 para cá, em torno de 60% são crianças. 60%? 60% a média são crianças. Sim. Ainda é um índice maior. Até porque a criança brinca dentro do barco. E às vezes tropeça e cai, tem essa situação. Ou então acompanha os pais que vão trabalhar na roça de manhã muito cedo, quando com sono, elas deitam no fundo do barco para dormir e por algum movimento acaba acidentando. Então, um índice sempre maior infantil. E a seguir vem as adolescentes, em torno de 14 a 16 anos, 18, porque são as meninas que se locomovem para a compra de material, para a escola, e acabam ficando responsáveis pelos outros do barco. E os mais idosos são menos os casos dos mais idosos. Temos casos, mas é menor o percentual. Certo. Agora, pelos testemunhos, por essas conversas que vocês têm, particularmente com as vítimas dos acidentes, eles dizem quais são os casos específicos que acontecem? Por exemplo, você citou aí a criança que acorda muito cedo e deita e deixa o cabelo, talvez, perto do motor. Existe assim, por que acontece mais? Os casos mais comuns? O mais comum realmente é a retirada de água do fundo do barco, que acaba sendo responsabilidade da mulher. Retirar com algum material a água e aproxima-se do eixo. Mas sempre há um motivo, sempre há um descuido. Nós temos casos de moeda que caiu no fundo do barco, moeda de 10 centavos, a xuxinha, a brincadeira entre elas. Uma empurrou a outra, a outra caiu. Então, sempre vai ter um motivo, sempre vai ter um... Mas o que aumenta bem é o que dá o maior, é a retirada da água. Tanto para as adolescentes, crianças, quanto para os adultos, que acontece com mais frequência. Geralmente, os barcos são pequenos, é, doutora? São. São. Pequeno e médio porte, mas o que tem preocupado é que a fala ultimamente das pacientes é que o barco tem proteção e que elas acabaram tirando a proteção por algum motivo. Então, tiram a proteção para tirar melhor a água do fundo do barco ou então para pegar alguma coisa e acabam retirando a proteção que é ou improvisada ou oficial, elas acabam tirando para fazer esse serviço. E no momento que tira, acaba acontecendo o acidente. Quer dizer, pelas essas estatísticas, essas pessoas, ao menos nesses últimos anos, vamos dizer assim, que começou a colocar essa proteção, as pessoas retiram, quer dizer, é um trabalho, vamos dizer, consequente, né? No sentido que as pessoas já sabiam, primeiro não sabiam da existência do... Depois, agora tem a questão de sabe, que sabe da existência, mas tira com facilidade. Exato. Agora, nós temos essa fala, né, ultimamente. E lá mesmo no seminário, a pessoa que estava representando a Capitania dos Portos também comentou que há caso que as pessoas retiram para vender. Né? E agora, as novas coberturas, inclusive, elas já vêm com número, né? Como o chassi de carro, então, elas também já vêm com número de identificação, qual a pessoa que ficou, qual a família, para justamente evitar esse tipo de ação, que seria a venda da cobertura. Sei. Nós vamos começar mais sobre isso no próximo bloco, tá certo? Você que está nos acompanhando, nós vamos para o nosso apoio cultural e logo em seguida retornamos para continuar conversando, que é um tema que é importante. Todos nós, e vocês que são da região ribeirinha aí, que participam, que concretamente ou diariamente vivem essa experiência, precisam estar atentos e levar em consideração isso que a Socorro Ruivo está nos informando aqui. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje falando sobre escalpelamento, um acidente muito grave, muito sério, que acontece, infelizmente, com muita frequência aqui na nossa região e particularmente no estado do Pará e no estado do Amapá. Como vocês acompanharam no primeiro bloco, está muito relacionado ao uso do barco, que os cabelos ficam presos por uma série de motivos e nós estamos aprofundando aqui como reverter um quadro como esse, o que é que pode ser feito, o que pode ser trabalhado para que não aconteça, porque medidas simples como o Socorro Ruivo, que é coordenadora do Programa de Assistência Integral à Vítima do Escalpelamento na Santa Casa de Misericórdia do Pará, estava nos explicando, medidas simples podem reverter um quadro como esse, não deveria existir um tipo de acidente como esse. Socorro, falando nisso, explica um pouquinho o que é esse Programa de Assistência Integral à Vítimas de Escalpelamento da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Na verdade, anos atrás, acontece esse acidente já há vários anos. Desde que colocaram o motor, né? Desde a introdução do motor. A Santa Casa houve a necessidade de centralizar esse atendimento, porque elas iam para o pronto-socorro quando conseguiu transferência, eram transferidos para um dos hospitais do SUS. Qualquer um hospital vinculado ao SUS, quando se conseguia a transferência. cada um fazia o tratamento do seu jeito e mandava embora depois para o seu município e acabou aí todo o assunto. Houve discussão com o governo do Estado e definiu que a Santa Casa seria a referência no atendimento e que todos os casos deveriam ser demandados para lá. Então, a partir de 2006, começou a acontecer esse atendimento somente na Santa Casa. E dentro da Santa Casa, com o passar do tempo dos atendimentos, houve a necessidade da sistematização. que todo o local que ela tivesse dentro da instituição se falasse a mesma língua, todos os profissionais, porque elas são atendidas quando adulto na enfermaria de clínica cirúrgica de adulto, quando criança, na pediátrica. Elas são atendidas a nível de ambulatório e nós temos também, a Santa Casa também fundou um espaço onde elas ficam albergadas enquanto estão em tratamento. então, a Santa Casa mantém esse local e elas ficam albergadas enquanto estão em tratamento. Então, precisávamos falar a mesma linguagem. Então, começou a reunir a equipe toda, discutir o assunto e montamos o programa de atendimento integral às vítimas de calculamento, que é composto por todas as pessoas da área de saúde que prestam assistência. multidisciplinar. Um acidente como esse, ele envolve todos, todos, nutrição, fono, fisioterapia, serviço social, psicologia, a enfermagem, cirurgia plástica, os clínicos de uma forma geral. Então, envolve todos os profissionais porque elas são afetadas em todas as formas. São afetadas tanto elas quanto a família. Então, há necessidade do atendimento para elas em tratamento, mas também há necessidade do suporte para a família. Porque a família fica toda desorganizada. Porque a maioria tem filhos que deixa no interior. O marido vem acompanhando e as crianças ficam na mão de alguém. Então, existe uma desorganização geral. Então, precisa-se ter assistência em todos os níveis de assistência. Não só o tratamento. O tratamento na instituição tem melhorado cada vez mais. Porque cada vez mais chega mais tecnologia, chega mais o serviço melhorado. Para se ter uma ideia que o índice de permanência delas na área hospitalar antes do programa ser oficializado era uma média de dois anos dentro da área hospitalar. Hoje, quando elas chegam, a média vai de um a dois meses. Normalmente, um mês só. e aí elas são, é dado a alta, elas ficam nesse albergue que é o espaço acolher, né? E lá, elas são encaminhadas para o acompanhamento. E cada vez que elas têm necessidade de novo procedimento, elas são internadas novamente, é feito até o momento da alta. A alta do primeiro momento. Porque é o acompanhamento que precisa de um acompanhamento da vida. Eles retornam sempre a esse programa, a essa assistência? Retornam sempre. Nós temos pacientes que sofreram acidente quando eram, quando tinham sete, oito anos e hoje estão com 45, 50 anos. Mas continuam procurando assistência para alguma forma de melhorar. Porque as sequelas, elas vêm aparecendo aos poucos. Não aparece tudo no momento do acidente. Essas sequelas que acontecem é mais no campo psicológico ou no campo também físico? No físico também. Psicológico com certeza. Psicológico, social, vai acompanhando sempre. Mas o físico vai aparecendo algumas retrações, vai aparecendo alguns problemas. Porque quando você imagina que em um acidente de uma vez só é arrancado toda uma área chegando ao osso, exposição óssea. Muitas é exposição óssea total da calota crâniana. Sim. E não ter sequelas no futuro é difícil porque você mexe com todos os ligamentos, você mexe com toda uma estrutura. Então vai vir problema de audição, vai vir problema visual, vai vir retrações que vão aparecer com o tempo, que precisam ser tentar ou melhorar para ter uma melhor qualidade de vida para elas. Esse pessoal que trabalha, essa equipe multidisciplinar, ela, quer dizer, precisa de um aperfeiçoamento contínuo porque são situações como envolve vários elementos, vários campos. Como é feito esse trabalho de aprofundamento de especialização desse pessoal que trabalha na área de saúde? Nós aprendemos trabalhando, atendendo. Na verdade, nós fomos nos capacitando aprendendo. Hoje em dia, a exposição delas, por exemplo, sobre curativo. O curativo hoje, as mais antigas relatam que desmaiavam cada vez que iriam fazer curativo. Diariamente eram feitos curativos, uma exposição muito grande, perda sanguínea muito grande, dor intensa. Então, havia desmaio cada vez que iam fazer curativo. Hoje não. Os curativos industrializados que usamos, se faz curativo de três em três dias, de cinco em cinco dias, sem dor, sem sangramento, normalmente assistindo televisão, conversando, consegue se fazer sem muita trauma, os curativos atuais. E as cirurgias também foram se aprimorando com o tempo os próprios cirurgiões. Tanto que quando os cirurgiões fazem exposição, muitas pessoas que são de fora daqui do Estado não sabem o que é esse escalpelamento. Ninguém conhece essa situação de escalpelamento. Fora do país, então, é uma coisa fora do... Acham que não existe. Realmente, não deveria existir. Mas, é assim, eles costumam dar bem palestra a respeito do assunto porque eles já têm uma vivência. hoje nós trabalhamos com três cirurgiões plásticos na instituição em que eles garantem o atendimento das pacientes. Na maioria dos acidentes de socorro acontece uma deformação completa. A maioria dessas pessoas acidentadas são situações graves, são acidentes graves. Nesses números estatísticos que nós dissemos antes, a grande maioria, quer dizer, o couro cabeludo todo é arrancado, a situação é assim. Esse ano, esse ano, por exemplo, todas as pacientes que tivemos, nós não tivemos nenhuma de pequeno porte. Todas foram de grande porte, todas foram grandes, que é o pelamento que a gente considera total. Porque acima de 70% do couro cabeludo já se considera total. Então, todas foram total. Tanto as crianças e a das crianças foram os piores acidentes que tivemos. foi o que afetou perda de pavilhão auricular, região cervical, que é essa área chegando até a costa. Esse aspecto do atendimento psicológico é fundamental, porque são situações que a pessoa fica muito debilitada também emocionalmente. Logo quando elas chegam a reação é uma, né? Nós costumamos convidar as outras pacientes que já são acidentadas para vir visitar as que estão chegando virou uma prática dentro da instituição. Normalmente, quando chega uma paciente no dia seguinte as outras que estão albergadas elas costumam vir visitar para que mostre para a paciente que ela não é única, né? Que vai melhorar porque elas chegam muito assustadas. Já vem para um ambiente que não é seu, para um local totalmente estranho com uma lesão bastante complicada complexa então elas chegam muito assustadas com muito medo e quando elas veem outras pessoas que estão às vezes na mesma situação ou até pior elas costumam ficar mais tranquila costumam ficar mais calma para a aceitação dos tratamentos que virão a seguir. Elas têm consciência na maioria dos casos têm consciência da facilidade com que aconteceu o acidente por exemplo se distrair ou aconteceu ou elas ficam alheias àquele conhecimento da situação? Não. Elas costumam relatar que foi um acidente. Não foi uma coisa que ela queria que acontecesse e a gente sabe que ninguém vai procurar e aconteça. Então acaba sendo um descuido. Elas têm conhecimento do acidente já sabem do que pode acontecer mas por um pequeno descuido essa última senhora que chegou que é uma senhora de 51 anos ela disse que ela sequer deixava as filhas se aproximarem ela tinha o maior cuidado com as filhas para não se aproximar para não andar com o cabelo solto e justamente aconteceu com ela. Então acaba sendo realmente um acidente. Elas têm a noção sim do que seja o escalpelamento talvez não assim a fundo mas elas sabem o que pode acontecer o que pode acontecer mas muitas esquecem do momento do acidente. Esquecem a maioria não sabe relatar elas dizem que sentiu um barulho ouviu um barulho e que percebeu no olhar das pessoas que algo tinha acontecido mas não tinham noção do que aconteceu realmente só vão perceber o acontecimento depois e quando chegam na instituição elas também não sabem que área foram afetadas não sabem não sabem o sistema vamos falar da questão da assistência às vítimas o sistema único de saúde cobre como é a questão de situações como essa de pessoas que sofrem o acidente como o estado o governo a autoridade como é que cobre essa situação o sistema único de saúde cobre como é eu queria que você explicasse um pouquinho o que o que é que acontece atualmente e o que é que pode ser melhorado em relação a isso o tratamento o que você falava que é uma coisa muito regionalizada ainda o tratamento ele é todo coberto pelo SUS Santa Casa é 100% SUS então todo tipo de tratamento todos os exames todas as ações que são praticadas são via SUS são garantidas via o sistema único de saúde se cobra muito dos municípios dos gestores municipais as ações pós alta porque assim na área na instituição na área hospitalar a gente garante todos os atendimentos de todos os profissionais é garantido mas na área do município a continuidade seria necessário e existe uma queixa muito grande por conta das próprias pacientes que os municípios muitas vezes não garantem esses atendimentos por exemplo nós poderíamos dar alta das pacientes mais cedo para continuar o curativo curativo mais simples no próprio município só que a experiência que nós temos é que elas retornam e perdem muitas vezes o serviço que já aconteceu ocorre um retardo por infecção por não não fazer a coisa como deveria ser feito seja um simples curativo quer dizer quando retornam quanto tempo geralmente essas pessoas que sofrem um acidente como esse permanece ali na Santa Casa na própria instituição elas estão saindo de alta com duas semanas já para o espaço acolher nesse primeiro momento na instituição a média é dois meses dois meses depois do espaço acolher também aqui em Belém é fica bem próximo logo no início ele funcionou dentro da Santa Casa que nós tínhamos espaço funcionava dentro depois com a construção do novo hospital que está sendo construído houve a necessidade da retirada e passou-se a usar uma casa que faz parte do patrimônio da instituição na Diogo Moia com o Sinducacela e lá elas ficam albergadas e também recebem os vários atendimentos inclusive acompanhamento elaboração de oficinas de peruca de artesanato para elas aprenderem algum tipo de ofício seria assim alguma que pudessem levar para o seu município para até gerar renda para retornar essa permanência nesse local mais uns dois meses três meses dependendo da situação dependendo da situação menos ou mais mas elas retornam já com previsão de retorno daqui a cinco seis meses pós o acidente para avaliação e ver a necessidade de fazer qualquer tipo de procedimento porque certamente muitas vezes acontece que os locais onde elas moram são locais muito distantes talvez não tenham facilidade de chegar nas cidades mais próximas não é isso que acontece a dificuldade de de gerar o benefício do tratamento fora do município é uma queixa muito grande você sabe que a passagem muitas vezes do barco para cá para Belém não é barato não é barato principalmente para um ribeirinho que tem uma renda bem limitada então muitas vezes dificulta então o TFD se ele fosse liberado mais mais facilidade com mais rapidez traria elas com melhor para o atendimento mas muitas vezes ele atrasa demais ou ele nem sai e dificulta a vinda para Belém para dar continuidade ao tratamento nós vamos continuar falando no próximo bloco tá certo eu acho que é importante também ver as medidas de prevenção que podem ser feitas para reverter e depois de conscientização principalmente das pessoas que moram nessa região o trabalho que possa ser feito para que esse quadro se transforme e mude mas no próximo bloco você fala você que está nos acompanhando dá tempo de se levantar da cadeira do sofá da poltrona beber uma água depois voltar para assistir o terceiro bloco do diálogo aberto sobre escalpelamento esse grave acidente que acontece nos rios aqui da Amazônia estamos de volta com o diálogo aberto hoje falando sobre escalpelamento e a nossa convidada é Socorro Ruivo coordenadora do programa de assistência integral a vítima de escalpelamento na Santa Casa de Misericórdia do Pará esses acidentes acontecem somente através do motor o escalpelamento ou existe outro tipo de escalpelamento que não é exclusivamente do motor queria que você falasse um pouquinho isso porque também para vocês que estão acompanhando é um modo de esclarecer de aprofundar e ver como ajudar já quem tem contato quem conhece pessoas que trabalham diariamente que lidam diariamente com barcos ou com situações assim para estarem mais atentos né Socorro o nosso índice aqui maior é com barco né com barco é o acidente com o eixo do barco mas esse ano mesmo dos casos que nós atendemos dois casos que não estão na estatística estão fora da estatística foi uma de máquina de açaí uma criança de dois anos e uma outra criança que foi máquina de moe macaxeira né mas também já atendemos por mordida de cachorro né apesar da nossa referência ser fechada em cima dos acidentes por ser o nosso maior índice o índice dos motores né existe uma uma lei que é para obrigar obrigar o uso dessas proteções desses motores existe a lei a lei foi colocada em 2009 se eu não me engano e ela ela virou lei na verdade a capitania dos portos ela já ela tem já a autonomia de apreensão dos barcos mas ela está na fase ainda de educação de orientação mas vai chegar o momento que vai haver necessidade da punição nós sempre lutamos contra a punição porque nós sabemos que é o único meio de transporte familiar então vai se afetar mais ainda uma família que já está penalizada mas a partir do momento que nós estamos recebendo os pacientes e que eles relatam que tem conhecimento que sabe que a marinha coloca de graça e que mesmo assim andam sem proteção aí talvez já seja a fase seguinte tenha que começar a acontecer que seja a fase de punição acontecer algum tipo de punição para que haja conscientização como é feita essa fiscalização consegue acompanhar porque muitos rios muitas comunidades muita região uma região ribeiria muito extensa depois muitas ilhas como é que consegue a marinha se tem um cálculo de vamos dizer assim de o quanto consegue fiscalizar ou é muito difícil fazer um cálculo a capitania dos portos ela diz que é muito difícil fiscalizar todas as áreas muitos rios né mas eles tem como realmente chegar aos pontos e chegar aos ribeirines que estão descobertos a gente sabe que quando você começa a punir um ou outro sempre vai ter um vai falar para o outro e vai ficar com medo e talvez procure proteger para evitar esse tipo de acidente tão sério né existe regiões aqui no Pará onde acontece com mais frequência não sei né Ilha do Marajó ou não é um pouco em toda a região ribeirinha esses cálculos esses números acontecem por toda parte ano passado 80 60 80% dos casos eram da Ilha do Marajó quase todos eram da Ilha do Marajó tanto que o seminário foi feito lá em breves chamando todos os municípios vizinhos para trabalhar a respeito do escalpelamento esse ano dos casos que aconteceram a maioria já foi baixo Tocantins já não foi mais a Ilha do Marajó então muda realmente tem época que é mais para um lado outra época mais para o outro então os municípios realmente eles precisam ter a responsabilidade né de fazer essa prevenção junto aos barqueiros junto a sua população certo os barqueiros ou os donos de barco os barqueiros tem havido uma conscientização ou vocês notam pelos acompanhamentos ou são situações muito semelhantes dos casos que acontecem muito semelhantes ou existe já uma caminhada desses barqueiros desses donos de embarcações para resolver esse problema para colocar proteção como é que eu posso dizer colocar proteção nos motores existe essa conscientização por parte deles até pelas estatísticas que nós vimos esse ano percebeu-se que a maioria já está com o motor já está com a cobertura oficial ou improvisada como eles fazem houve a retirada por algum motivo mas existia a cobertura então percebe-se que eles estão mais atentos e já estão preocupados em cobrir o que aqui por exemplo esses casos de escapelamento muitas vezes as famílias não sofrem de indenizações depois a gente vê que são pequenos barcos ligados a família social que entra aí pelo aspecto social um problema social que muitas vezes eles querem talvez os barcos não estejam legalizados então eles escondem ou situação de precariedade mesmo social eu queria que você comentasse um pouquinho essas situações como é que se procura já que se estuda o problema se trabalha o problema com certeza se constatou que o problema social é muito sério como tem sido trabalhado essa questão bom a capitania dos portos ela relata que quando ela vai fazer campanha ela precisa notificar o município que ela estará lá tal dia fazendo campanha colocando a proteção de graça né o relato deles é que todos os barqueiros escondem seu barco eles têm um certo receio da capitania dos portos talvez por eles enxergarem que a capitania seja uma polícia então eles têm um certo medo talvez isso faça com que eles não procurem e a maioria dos barcos também não tem registro eles são feitos de forma artesanal pela própria família pelo amigo então eles não costumam ter registro do barco então eles têm medo mesmo e a questão social de envolvimento elas hoje em dia assim que elas sofrem acidente a defensoria pública da união ela vai até as pacientes mesmo internada fazer um registro para um cadastro de um PAD um processo administrativo para justamente dar o direito de elas receberem a indenização que é uma indenização por acidente que já estava previsto na lei é um acidente com barco assim como tem por carro também tem por barco e que aí quanto a benefício até hoje ainda não tem como se garantir o benefício que elas recebam para o resto da vida um benefício até por conta da dificuldade de comprovação de exames que comprovem que o trauma não foi só estético porque perante os peritos é estético porque elas continuam com os braços elas continuam com as pernas e os exames de tomografia de ressonância não vão dar alterações então fica difícil mas os relatos das pacientes elas não conseguem mais ficar exposta ao sol dói muito a cabeça elas não conseguem mais aproximar-se do fogão para fazer a farinha que elas tanto fazem a farinha ou qualquer atividade em área quente que elas não conseguem suportar dói muito e são relatos na verdade e essa parte social quase todas tem vínculo com as ações do governo como Bolsa Família Bolsa todas quase tem esse benefício consegue trabalhar essas campanhas porque como você dizia antes é que você recebe dentro desse programa de assistência integral das vítimas do capelamento acolhe todas essas pessoas existem campanhas de orientação de educação de como é que eu posso dizer de prevenção em relação a esse tipo de acidente não somente as pessoas que chegam já acidentadas mas nas regiões ribeirinhas nesses locais existe algum tipo de trabalho nesse sentido como é que tem sido feito esse trabalho e o que é que pode ser feito a mais para conscientizar porque também é um trabalho de conscientização importante conscientização existe uma comissão no estado do Pará que é a comissão de erradicação do acidente por acidente de barco provocando escapelamento existe uma comissão essa comissão ela costuma viajar nós fazemos parte Santa Casa faz parte também da comissão fora os outros órgãos são muito inclusive seduque igrejas fazem parte né porque precisa da ajuda de todos né e eles viajam fazendo nós mesmo viajamos para breve dando orientação fazendo trabalho de orientações no sentido de prevenção então se lança cartilha se lança o trabalho junto à comunidade e vários municípios já tem os comitês foi formado vários comitês em cada município o seu comitê que é justamente para prevenção do escapelamento trabalhando com os barqueiros trabalhando com a população ribeirinha justamente no sentido da informação porque a gente sabe que a maioria das pessoas que chegam até nós quando chegam eu sou do município de Portel sim mas quantas horas a senhora mora de Portel não são oito horas de barco a gente fica imaginando como que ela faz até chegar em sua residência porque se do município para o local que ela mora são oito horas de barco quanto é longe o local que ela mora e a informação está chegando até ela talvez esse trabalho de conscientização precisa observar constatar se chega até as pessoas mais envolvidas se esses acidentes não sei por exemplo você dizia no início da entrevista que as pessoas sabem já sabem em grande maioria que precisa dessa proteção do motor mas por motivo ou por outro tira então o que significa que pela análise assim as pessoas sabem o que é necessário talvez é uma conscientização mais forte ou então mecanismo de política pública em nível municipal estadual até mesmo federal para que esse trabalho de conscientização seja mais frequente mais sólido vamos dizer assim o próprio município o município ele precisa tomar conhecimento muitos municípios que nós perguntamos que nós abordamos eles não sabem quantas vítimas tem no seu próprio município por isso que uma notificação ela não é a estatística que a gente mostra a gente sabe que não é real não é real é muito maior que isso é muito maior o índice de mortalidade que nós temos também não é real nós temos um caso de óbito em 2006 mas pela fala de algumas pessoas a gente percebe que isso não é real existe óbito no próprio município que não é notificado então existe uma subnotificação então precisa que o município se envolva precisa que o município assuma as pessoas e principalmente as pacientes pós-acidente para que elas possam ter assistência aqui a gente está garantindo no programa todo tipo de assistência que seja possível a gente fazer a gente garante mas precisamos que elas cheguem isso é importante porque aí vai um recado um aviso também para os senhores prefeitos secretários de saúde desses vários municípios envolvidos de se trabalhar de aprofundar de crescer porque é uma situação de saúde pública uma situação séria de acompanhamento em relação a própria população aí do seu município então vamos trabalhar agora que é período também eleitoral vamos trabalhar para reverter um quadro como esse então o município precisa entrar mais a fundo trabalhar mais a fundo com os problemas locais agora nós poderíamos falar um pouquinho das recomendações já que quem está nos assistindo também a gente sabe que na região do Marajó também as regiões de Ribeirinho também a própria TV passa e repassa as informações para essas regiões as pessoas acompanham a programação da TV Nazaré que sugestões você daria pela experiência que você tem para essa população ribeirinha particularmente para mulheres e crianças mas também para os donos de barcos para os não sei as pessoas que estão envolvidas que no dia a dia lidam diretamente porque vão para a escola porque vão para o trabalho porque saem de barco quais são as recomendações as sugestões que você dá em relação a isso o acidente ele é muito grave só quem passa pelo acidente sabe quanto é traumático todo o tratamento todo o afastamento da sua comunidade quanto a família sofre porque existe uma sensação de culpa entre toda a família que eles vão carregar para o resto da vida cada vez que olhar uma criança ou um adulto que sofreu o acidente então vai ter a sensação de culpa que ela vai carregar então precisa-se evitar o acontecimento como evitar cobrindo cubra o eixo não deixe exposto não deixe as crianças brincarem no barco enquanto o barco estiver funcionando o motor né é prindam os cabelos precisa andar com o cabelo preso porque se você tiver o cabelo preso dificilmente você vai se acidentar então mantenha ele preso de forma em coque que a gente chama que não deixe aquele rabo solto né vocês se vocês tiverem a ideia do sofrimento que é um tratamento de escalpelamento vocês jamais gostariam de sofrer cada vez que um município liga para mim pedindo um leito porque houve um acidente né eu já fico imaginando tudo o que essa pessoa vai sofrer até a alta e assim os municípios eles precisam saber o fluxo do atendimento o fluxo de orientação é o seguinte aconteceu o acidente façam o curativo compressivo na hora né primeiros socorros primeiros socorros que tem que fazer coloquem numa numa no meio de transporte e mandem para Belém não mandem diretamente para Santa Casa porque a Santa Casa ela não é unidade de urgência e emergência então nós não temos como abarcar a emergência da situação então tem que encaminhar para um dos prontos socorros né ou o hospital metropolitano que eles vão receber vão estabilizar e vão cadastrar vão ter a responsabilidade de cadastrar na central de leito e pedir a transferência para Santa Casa quando se comunica a necessidade dentro da Santa Casa a orientação é prioridade então a hora que se pede um leito se não tiver dá-se um jeito de arrumar uma forma mas nós fazemos questão de transferir imediatamente porque a gente sabe que quanto mais demorar vai chegar pior a situação ela vai chegar com mais infecção com mais dificuldade de tratamento né e pode perder áreas que nós poderíamos recuperar então obedeçam o fluxo e para os municípios envolva toda a comunidade envolva as igrejas as escolas tudo o que puder para fazer campanha para que esse acidente não aconteça ok tá certo eu acho que essas recomendações são importantíssimas e foram importantíssimas que você que está nos acompanhando você que acompanha a TV Nazaré é importante essa conscientização dos municípios cadastrar os barcos colocar essa proteção no motor todos esses elementos são fundamentais para ajudar a própria população para ajudar você mesmo que pode sofrer uma situação como essa ou sua esposa ou sua filha então vamos trabalhar juntos como sociedade organizada os municípios as pessoas que estão mais envolvidas para reverter um quadro como esse e no próximo ano a gente falando sobre escalpelamento vamos dizer que os índices diminuíram ou zeraram isso seria muito importante então vamos trabalhar socorro Rui obrigado pela presença obrigado pelos esclarecimentos tenho certeza quem nos acompanhou gostou porque é uma situação que acontece com muita frequência e que precisa ser vamos dizer resolvida obrigado mais uma vez bom trabalho em relação ao programa de assistência integral às vítimas com alegria tê-la aqui você obrigado pela audiência pela preferência do diálogo aberto e até o próximo programa eu espero por você até lá do diálogo aberto do diálogo aberto do diálogo aberto